Vai doer, mas vai passar Sem você eu vou chorar Mas não vou voltar Amo, não vou voltar Gilmar Silva, o fiel e esse, arratado Sabe aquele frio que eu sentia na barriga Quando tava perto de você? Sabe aquele medo que a gente sente Quando a gente não quer perder? Eu não vou mentir Ainda sinto por você Mas viver assim Só vai me fazer sofrer Vai doer, mas vai passar Sem você eu vou chorar Mas não vou voltar Amo, não vou voltar Vai doer, mas vai passar Sem você eu vou chorar Mas não vou voltar Amo, não vou voltar Gilmar Silva, o fiel e esse, arratado Porque é melhor sofrer como nunca Pra não sofrer nunca mais Sabe aquele frio que eu sentia na barriga Quando tava perto de você? Sabe aquele medo que a gente sente Quando a gente não quer perder? Eu não vou mentir Ainda sinto por você Mas viver assim Só vai me fazer sofrer Vai doer, vai doer, mas vai passar Sem você eu vou chorar Mas não vou voltar Amo, não vou voltar Amo, não vou voltar Meu parceiro Zé Malhada Que canção é essa, meu irmãozinho? Tamo junto, meu irmão Eu só queria só carinho Só carinho, só queria só carinho Um pouquinho de carinho Gilmar Silva, o fiel e esse, arratado e vem No começo era flores, agora é só espinho Amo só sobrevive com atenção e carinho Você se descuidou, desfiou, não deu a mim Eu só queria de você Um pouquinho de carinho Eu só queria só carinho Só carinho, eu só queria só carinho Um pouquinho de carinho Eu só queria só carinho Só carinho, eu só queria só carinho Um pouquinho de carinho Hoje eu quero é ser feliz Hoje eu não quero razão Já que você me deixou Vou me jogar na curtição Vou me amar primeiro Agora vai ser assim Pra depois não me enxergar Sua falta de carinho Eu só queria só carinho Só carinho, só queria só carinho Um pouquinho de carinho Eu só queria só carinho Só carinho, eu só queria só carinho Um pouquinho de carinho Gilmar Silva, o fiel e esse, arratado No começo era flores Agora só espinho Amor só sobrevive com atenção e carinho Você se descuidou, desfiou, não deu a mim Eu só queria de você Um pouquinho de carinho Eu só queria só carinho Só carinho, eu só queria só carinho Um pouquinho de carinho Eu só queria só carinho Só carinho, eu só queria só carinho Um tantinho de carinho Hoje eu quero é ser feliz Hoje eu não quero razão Já que você me deixou Vou me jogar na curtição Vou me amar primeiro Agora vai ser assim Pra depois não me enxergar Sua falta de carinho Eu só queria só carinho Um pouquinho de carinho Eu só queria só carinho Um tantinho de carinho Gilmar Silva, Gilmar Silva O Piau e esse, arratado Olha a pegada, olha o swing Abri meu porta-malas E vou tocar logo um bar do galeno Tô na sofrência Hoje eu tô bebendo Pra esquecer a mulher Que me deixou Coração sangrando Olhos minando E corpo carente Eu vou botando cachaça Pra dentro Pra ver se assim amenizo O conversador Chilmar Silva, o Piau e esse, arratado E vai comendo Nascendo mais o cigarro Tomando todas Ouvindo o modão Lembrando daquela bandida Da mulher que brinca De roubar coração Hoje estou Estou gamado nela Sou louco por ela Mas na solidão Abri meu porta-malas E vou tocar logo um bar do galeno Tô na sofrência Hoje eu tô bebendo Pra esquecer a mulher Que me deixou Coração sangrando Coração sangrando Olhos minando E corpo carente Eu vou botando cachaça Pra dentro Pra ver se assim amenizo Essa dor E por favor, garçom Traz um uísque E um barro de congelo Porque acabou de chegar O motivo Dessa cachaça E desse meu sofrer Acendo mais o cigarro Tomando todas Ouvindo o modão Lembrando daquela bandida Da mulher que brinca De roubar coração Hoje estou gamado nela Sou louco por ela Mas na solidão Vem se apaixonar com Gilma Silva O Piauí é encerrado E vai comendo Acendo mais o cigarro Tomando todas Ouvindo o modão Lembrando daquela bandida Da mulher que brinca De roubar coração Hoje estou gamado nela Sou louco por ela Mas na solidão Abri meu porta-malas E vou tocar logo Um bar do galeno Tô na sofrência Hoje eu tô bebendo Pra esquecer a mulher Pra esquecer a mulher Que me deixou Coração sangrando Olhos minando E corpo carente Eu vou botando cachaça Pra dentro Pra ver se assim Amenizo essa dor E por favor garçom Traz um uísque E um balde com gelo Porque acabou de chegar O motivo Dessa cachaça Desse meio Eu sofri Acendo mais um cigarro Tomando todas Ouvindo o modão Lembrando daquela bandida Da mulher que brinca De roubar coração Hoje estou gamado nela Sou louco por ela Mas na solidão Dilma Silva O piauiense Arretado E tome forró No meio do mundo Música